Quilômetros, quilômetros, quilômetros pra assistir ao show. Muito obrigada pela presença. A plateia quase internacional. Eles estão lá. Mas não poderia ver aí na audiência, na plateia, muitos fãs que eram crianças, assim, quando eu comecei. E estão com o filho já aí. Olha isso. Muito obrigada por ouvir vocês que acompanham a gente há tanto tempo. Muito gostoso vê-los por aí. Vamos lá? Tá acabando, gente. Olha para a chuva que não quer cessar. Nela vejo o meu amor. Essa chuva é grande que não vai parar. Pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra mim por longe foi. Numa chuva que caiu. Gente, por favor, pra ela vá compreender Que o meu coração se partiu. Ajuda pra um cabezinho Pois preciso de carinho Que o meu coração se partiu. Diga a ela pra não me deixar Viste assim Vinte por espinhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Uma hora que eu não vinha esperar e não Por ela que me faz chorar Por ela que me faz chorar Chava pra mim, meu amor Já me4 A primeira vez que eu estou me enviando A primeira vez que eu estou me enviando A primeira vez que eu estou me enviando Obrigada, boa noite